Não é mais coisa de cinema. Em Araguaína tem o Clube da Luta. A Academia Clube da Luta, além de outras modalidades marciais, traz como proposta o boxe. Quem optou por esse esporte garante que os resultados são positivos. É sempre bom a gente estar bem com a saúde, ainda mais num tempo que está não tão favorável. Então mais foi a questão da qualidade de vida mesmo. E também a defesa pessoal, lógico. Olha, eu tenho dois meses que eu comecei. Pra mim, particularmente, foi uma diferença imensa. Porque antes eu estava me sentindo mal, dor, muita tontura. Acho que o excesso de peso pouco também. E aí depois que eu comecei a fazer, sumiu. Sumiu as dores no corpo, sumiu aquela tontura. Me sinto bem, graças a Deus estou bem. Estava sedentário. Sou professor, passo o dia trabalhando, dando aula. Aí quando chega tarde, você está meio cansado, um pouco estressado. Virou um hobby, né? Pra desestressar. E também atividade física, pra você não ficar sedentário, né? Mas tem aqueles que lutam como profissionais. Nesse caso, os golpes são mais fortes. Muito mais fortes. E o que vocês viram aí, realmente é verdade. Essa troca de porrada entre esses dois aí, que fizeram a diferença no treino. Está aqui meu amigo Lenil, também o Paulo Irmão, atleta de Palmas, que faz essa visita em Araguaína. Os dois estão suados, estão ofegantes, porque o treino é puxado. Lenil já conhecido a gente, já foi no programa Fala Comunidade algumas vezes. Mesmo o Paulo Irmão sendo de uma categoria diferente, o exercício puxa, né Lenil? Puxa, ele é muito pequeno, muito rápido. Muito rápido pra categoria, tem muita força, cara. Mas é assim mesmo. A gente vai aprendendo, é muito rapidinho. A gente vai pegando pra minha categoria acima. Agora eu percebi que você deixou, nas outras lutas também, com os outros colegas que vieram aqui, você deixou alguns golpes te acertarem. Aquilo é proposital? Sim, aquilo é pra fazer o calejamento do meu rosto, pra me acostumar com aquilo, pra mim não piscar o olho, pra sempre não direcionar, levar cinco, seis golpes na mesma. Então aquilo ali te ajuda também na hora da luta pra valer? Na hora da luta me ajuda muito, aquilo. Pra mim tem o queixo duro, pra aguentar a porrada. Pô, massa demais o Edilson aí, o veneno. Tá de parabéns o homem, como eu falo pra ele, né? A gente começou como atleta, e hoje em dia ele tá com o espaço dele. Pô, é muito bom ver isso, entendeu? É mostrar que o esporte, pra gente que começa aí, que não tem apoio, e poder chegar na frente assim, você olhar e dizer assim, pô, eu construí isso aqui através do meu trabalho, lutando. Paulo Irmão, agora você tá em todo lugar, isso tá forte. O que podemos esperar aí, pra você defender o nome do Tocantins? Tem luta marcada, como é que tá? Cara, é o seguinte, eu já lutei duas vezes fora do Brasil, né? Levando o nome aqui do estado. E a gente tá aí. Vim aqui de uns problemas de saúde, né? A gente vai descobrindo, através do esporte, a gente vai sempre mantendo a saúde em dia. E aí, manter em forma, entendeu? Tem que tratar, e se preparar pra lutar o que tiver aí. Aonde aparecer? Não, de certeza já é dia 29 de abril, é no Rio Grande do Norte. Já vai ter luta já? Primeiro round combat, transmitido através do canal Combate, né? Então... Olha só. E o Paulo Irmão tá lá? Com certeza já. Se Deus quiser... E a bandeira do nosso estado. Com certeza, tem que levar o nome daqui, né? Eu tô morando aqui atualmente, mesmo sendo de Belém do Pará, paraense, mas a gente tá morando aqui, então tem que carregar o nome e a bandeira do estado onde a gente tá. E essa iniciativa partiu desse grande atleta, o Edilson Veneno, que montou esse centro de treinamento, o Clube da Luta, que também é o Clube da Amizade, né, Edilson? Aqui a gente percebe que você deu um ar diferente. Como foi o início de tudo isso? Pois é, né, meu amigo? Eu já trabalho com isso há uns 5 anos, né? Já tenho um bom tempo trabalhando com a arte marcial e aí, porra, nossa cidade até então é carente nesse ramo ainda. Eu sou muito conhecido, tenho muitos amigos, aí reuni a galera, vamos montar um centro de treinamento para a gente treinar, para a gente reunir a galera, bater um papo, trocar um pouco de porrada, que é legal. E aí surgiu a ideia, a gente trabalhou e estamos aí, graças a Deus, o Clube da Luta funcionando, tá sendo super aceito na comunidade e tô super feliz com isso. Bom, aqui hoje nós vamos falar do boxe. Você tem boxe, tem Muay Thai, tem Jiu Jitsu, tem várias artes macias que acontecem durante todo dia aqui, mas hoje do boxe, por que você escolheu o boxe como o carro-chefe da academia assim, para chamar a atenção? Olha, eu sou um, eu venho da Capoeira, né, então eu me especializei no trabalho em pé, né, então como eu venho da Capoeira eu precisava de alguma coisa para melhorar o meu trabalho de mão. Aí eu fui para a Chinogueira, tive a oportunidade de ir lá para o Minotauro, treinei boxe um bom tempo e aí depois tive a oportunidade de ir para a Europa, treinar boxe na Europa e aí, cara, me especializei no boxe, então eu sou um strike de natureza, eu vou montar uma academia que dê a ênfase no boxe, que vai dar certo e tá aí. É esse sucesso que tá o Clube da Luta, tá dando super certo e eu acredito que vai melhorar cada dia mais. O Clube da Luta é uma grande opção para quem busca atividade física e boa forma. O Clube da Luta é uma grande opção para quem busca atividade física e boa forma.